A gente corre, corre, mas quem corre é a vida e jogamos fora a melhor parte dela. O que deveria estar no centro da sua vida? Saúde e disposição para viver sorrindo? Vida longa para conhecer os filhos dos seus filhos? Ou energia para chegar cada vez mais longe? Na vida, bastam saúde e tranquilidade. O resto é apenas o resto. Farmacentro. No centro da sua vida está você. No centro da sua vida.